Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, salgueiro! Rodou a comunidade! Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você É tentação de desvendar Divino delírio, profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro, vermelho na alma e no coração É tentação de desvendar Divino delírio, profana, paixão Nasci pra te amar Salgueiro, vermelho na alma e no coração Avermelho, devalei a alma, transei o caracão Criando meu ego encarnado Delirante, profeta João Desperta a flor da pele o meu desejo Onde é um fruto feito beijo No paraíso tropical O vai nascer do corpo, primeiro casal Assim, 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 assim A citação se fez presente No sudor da serpente É esse pecado original Vou encontrar a paz, um amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Amar você Vou encontrar a paz do amor Amor intenso pra viver Viver feliz não é pecado Pecado é não amar você Quem julga porta o dedo com o tema A cada olhar uma revolução Na luta do bem contra o mal A juíza final O que as bandeiras se alimenta E nas caras sociais contagiado Da maldade se fez guerra E vi no fim e fim A verdade anunciada O sol vai virar a meia noite Vai arreglamento Refletindo novos tempos Vou de vestido e de verdade Vem ser um praíso O lindo sonho de eternidade É tentação de desvendar Divino delírio, profana, paixão É o presidente André Paz Daí o nosso sol Vermelho na alma e no coração É a tentação de desvendar Divino delírio, profana, paixão Nasci pra te amar Vem ser um prazer Vem ser um prazer Vermelho na alma e no coração Em si A vermelho Vem ser um prazer Eu a minha alma Danceria o arrasão Vem ser um prazer Que coisa linda, meu povo Pedirante, profeta, joão E aí Desperta a flor da pele O desejo Porque no fundo Feito o beijo No paraíso tropical O dois acentuou O primeiro casal Assim A tentação de desprecente Tudo surdo Da serpente Esse pecado original Vou encontrar a paz Na boca Minhas paixões Eu me peço Pra beber E depois Não é pecado Recado é não amar você Eu amo você Vou encontrar Minhas paixões 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 Não é pecado Pecado é não amar você Vambora Quem julga, ponta, o dedo, condena A cada olhar, uma repromoção Na luta do bem contra o mal A juíza final O que eu jogueia se alimenta De mais velas, você é descontagiado Da maldade Da maldade se fez guerra Vivi no fim Vim, fim, fim A verdade é a música Vambora, vambora, vambora O sol Vai me arra a minha noite Vai me arra a minha noite Repetindo novos tempos Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Salgueiro, vermelho na alma e no coração É a tentação de degenar Divino delírio, profana paixão Nasci pra te amar Salgueiro, vermelho na alma e no coração Avermelho é o Vultabilidade, meu povo! Vultabilidade, meu povo!